No próximo episódio de Clube 57 Não percebe que se trocar minha avó pela Amélia, todo mundo pode desaparecer? Vocês brigaram, meninos? O clube de ciências acabou. Eu vou com você para a Itália. Não pertem por esperar. Seria mais fácil te ajudar se me dissesse o que estamos procurando. Alguma pista que nos ajude a descobrir quem é o traidor dos guardiões do tempo. Clube 57 Amanhã, 7 da noite Na NIC